E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Biano Beteiro. Hoje nós viemos aqui conhecer o Tapping Legends, esse joguinho que já chegou a 30 atualizações. Não é pouca coisa, hein? Olha, o jogo tem que ser bom mesmo pra ter 30 atualizações. E eu entrei aqui nele pra conhecer. Antes de a gente conhecer o jogo, eu queria convidar vocês aí embaixo no vídeo, clicar no gostei e dar essa força pra mim. Quem não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aí, não custa nada. Se você se arrepender, depois se desinscreve, não tem problema. Mas aqui eu busco sempre trazer jogos novos pra vocês conhecerem e jogos que vocês gostam de jogar também. Eu faço tudo que eu posso aqui pra trazer vídeos legais aqui no canal. Gente, eu já cheguei daquele jeito aqui. Usei trocentos códigos, mas muito código. Como é muito código, não dá nem pra pôr na descrição, porque senão vai flodar de informações na descrição do vídeo. E também não dá nem pra ficar colocando aqui no vídeo, senão eu vou fazer um vídeo só colocando o código. Então eu fiz assim, eu montei as imagens e essas imagens estão aparecendo na tela agora pra vocês. Esses são os códigos que eu adicionei aqui pra ter essa montoeira de dinheiro que eu consegui. Calma, se não der tempo de anotar, pausa o vídeo, digita, tudo com calma, tranquilo, pra você ir adicionando, tá bom? Agora que eu já adicionei os códigos, o Biano Noob aqui tá na minha cabeça ali, ó, gente. Noob Biano Beteiro. Eu já tenho 20 bilhões de cliques, 2 milhões de diamantes. Eu preciso descobrir como que eu uso isso. Pelo jeito é bem parecido lá com o Tapping Simulator. A gente tem um botão pra ficar clicando, pra ganhar cliques com isso. E do lado tem um botão de ultraclique, que ele vai dar uma quantia a mais de cliques. Porém, a gente só pode usar uma vez a cada minuto aqui no caso. Talvez tenha uns botões pra gente comprar pra diminuir esse tempo. Eu imagino que tenha. Com os códigos que eu usei, eu consegui alguns patches. Que provavelmente todas essas pessoas aqui são youtubers. Um ou outro aqui eu conheço. Vamos usar alguns patches. Olha, eles são diferentes um do outro. Esse daqui dá 500 e 450. Vamos equipar esse já? Eu posso equipar 5 patches. Que legal, hein? Gostei, dá pra equipar bastante patches. Esse daqui dá 2 mil. Vamos prestar bastante atenção, né, Biano? Pra você não se confundir. Ó, já me confundi. Já me confundi, ó. Bem na hora que eu ia dizer, pra mim não me confundir. Esse daqui dá só 500 de clique. Esse aqui, por exemplo, dá 40 mil de clique e 40 mil de gema. Já ia me confundir, gente? Vamos equipar esse. Ele dá 40 mil. Vamos prestar bastante. Nossa! Esse dá 325 mil. Beleza. 1 milhão! Esse dá 1 milhão. Ah, os de youtuber dão 1 milhão. Pronto. Coloquei os patches que dão 1 milhão, os dos youtubers. E aí tem esse... Esse firecat aqui, ó. Ele dá 7 milhões, meus amigos. Ele dá mais. Eu já tô com meus 5 patchzinhos colocados aqui. E agora a gente vai clicar pra ver. Ah, ah, ah. Olha só. Nós já conseguimos 1 bilhão a cada clique. Aí é bonito. Antes de a gente vir aqui da rebirte, que provavelmente eu já consiga fazer isso, gente. Eu quero conhecer um pouco mais. 1D de rebirte por 100D de cliques. Eu tenho 36 bilhões de cliques. Então eu poderia dar rebirte aqui no 25, que me daria 250 milhões de rebirtes. Quê? Tipo, já dá pra pegar 250 milhões de rebirtes assim? Pou, pei, cheguei, peguei, ganhei. Então tá bom. Vamos conhecer um pouquinho mais. Um baú aqui grátis pra gente pegar, que vai dar 10 tokens. 10 tokens. Opa, os tokens são as estrelinhas ali. Ok. Então a gente clica aqui, tem os tokens ali. Tudo bem. Aqui tem... Olha os petzinhos. Nossa, tem um pet aqui de 2 mil Robuxes. Não quero, obrigado. Esse daqui custa 25 milhões de cliques. E aqui provavelmente vai baixar. Isso mesmo. Tem esses pets. E agora, os próximos? As próximas ilhas? Tem que subir ou tem que simplesmente vir e comprar? Ah, tem que ter uma quantia de rebirte pra poder entrar nos portais aqui. Olha que legal. 25 quadrilhões de rebirtes. Nossa! Quintilhões, sextilhões, septilhão, septilhão. Meu amigo. Sem... Nossa senhora. 100k de rebirte está. Entendi. A gente precisa ter uma quantidade de rebirte pra poder entrar nos portais. E aqui tem um shopping de poções. Quê? Olha que legal. Eu tenho 2 milhões de diamantes. Aqui eu tenho um boost. Um minuto de duas vezes clique por um trilhão de diamantes. Quê? Pelo jeito eu vou ganhar bastante diamante nesse jogo. Esse daqui, ó. 60 trilhões e assim vai subindo, ó. Tudo trilhão. Ou mais do que trilhão. Beleza. Então a gente não pode comprar nada. Mas assim que a gente tiver bastante diamante, podemos voltar aqui e comprar esses boosts que vão ajudar a gente a ficar mais forte aqui no jogo. Que tem um shopping de rebirte. Olha que beleza. Igual tinha lá. Um milhão de diamantes por mais espaço pra pet. Velocidade por um milhão de diamantes. Eu só tenho 2 milhões. Eu não quero gastar agora. Upgrade de clique. Upgrade de clique é bom. Um milhão em jump. Tá, tem um monte de coisa aqui pra gente comprar pra ir dando upgrade no nosso farm. Depois a gente vai voltar aqui pra ver ele de novo. Tokens Shopping. Ah, esse é o shopping pra gastar as estrelinhas. Os tokens que a gente vai ganhando. 250 tokens pra gente conseguir o dobro de rebites. Que legal. 5 vezes cliques. Olha que beleza. Espaço pra pet. 10 vezes clique. Mais um pet equipado por 500 tokens. Dois pets equipados. Que? Que beleza. Dá pra ter 7 pets. Mais cliques. Tá, beleza. Beleza. Rebirths 2 vezes mais cliques. Tipo, 2 vezes mais rebirt pelo jeito. Os rebirtes dão 2 vezes mais cliques. Acho que é isso. 25 cliques. 25 cliques. Tudo bem. Agora vamos conhecer o restante que a gente tem por aqui. Eu tô bem lento, né? Meus amigos. Vamos dar um ultra clique aqui. Vamos ver o resto. Ok, então gente. Já vimos tudo que tem aqui no jogo. Agora a gente pode começar a farmar. Provavelmente já vimos tudo, né? Porque eu não tô vendo mais nada diferente por ali. Olha, que legal. Tem mais pets aqui. 25 milhões e 25 milhões. 1 trilhão de cliques. 1 NOD de cliques. Eu nem sei o que é isso, filho. Não tem 1 NOD não. Ô, na humilde, deixa eu comprar você 1 trilhão. Tá for. Deixa eu comprar você. Tá for. Ó, eu consigo chegar a 1 trilhão de cliques. Mas antes de querer chegar a 1 trilhão de cliques pra pegar aqui. É melhor eu vir nesses daqui que eu posso comprar. Porque talvez eu consiga pets melhores. Talvez. Vamos dar uma olhadinha? Esse daqui custa 25 milhões. É o melhor que tem por enquanto. Pra abrir 3. Será que eu... Eu já consigo abrir 3. Olha que beleza. Deu uma travadinha ali, hein? Automático é liberado? Não. Tem que pagar robusto. Então, a gente liga o autoclique em cima do R3 aqui. E fica esperando. Vamos tentar pegar o lendário? Nossa, dá uma lagadinha na hora de abrir o ovo, né? Uma travadinha? Se for dera... Tá, vocês entenderam. Eu não preciso tentar reproduzir. A travada, né? Porque fica feio. Ah, não tem espaço no meu inventário. Calma aí. Que o meu espaço é pequeno. Dá pra craftar todos? Deletar massivamente. Deletar vários. Tem isso. Ah, olha que beleza de botão aqui em cima. Craftar todos. Que maravilha. Gostei desse botão. Craftar. Pronto. Liberou mais espaço? Liberou. Agora eu tenho 20 barra 30. Daqueles pets que eu peguei antes, eu não preciso... Nossa. Para, galera. Eles são muito fracos. Nem vale a pena. Não vale a pena, gente. Sério. Ah, 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 ah. Vamos fazer assim? A gente já tem 5 pets equipados. Vamos deletar massivamente aqui, ó. Vamos tirar todos esses pets do nosso inventário. Porque eles não estão sendo necessários. Deleta. A gente fica só com os 5 aqui, ó. Que dá 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 7 milhões. A gente precisa juntar muito mais do que isso para poder vir comprar pets. Por enquanto, a gente fica com o que temos. Eu achei muito lindo esses pets. Que coisa mais linda! E agora, a gente vai ver o Rebirth. Demorou para a gente ver o Rebirth, né? Eu estou com 168 bilhões e eu posso dar Rebirth 200 bilhões aqui, ó. Vamos fazer assim? Vamos dar uma ligada aqui no autoclique. Vamos lá para 500 bilhões para a gente ver o quanto que a gente vai conseguir com 500... Vai dar 5 bilhões de Rebirth com 500 bilhões de cliques. Vamos chegar ali para ver. 450... Até eu terminar de falar já deu 500. Beleza! Agora eu venho aqui na lista. 500B cliques. Eu tenho 500B de cliques. 500 bilhões. Eu vou ganhar 5 bilhões de Rebirth. Então, eu clico aqui. Agora eu tenho 55 quadrilhões de gemas. Meus amiguinhos! E com essas gemas, eu consigo comprar aqueles upgrades lá na loja. Lembra? Aí eu vou lá e compro Rebirth Shop. É esse daqui. 1 milhão de diamantes aqui para mais espaço. Vamos comprar um desse? Comprei um. Comprei só um? Eu comprei tudo o que eu podia. Nenhum clique só. Eu não sou burro. Eu dei um clique aqui dentro. Olha aí! Comprei o máximo de velocidade. Cliques. Comprei um monte. Parece que está dividindo tudo, né? 1 milhão... Espera aí, esse daqui... Cadê aquele pet? Aumentar a quantidade de pet. Qual que era? Ah, está na outra loja, né? Velocidade do autoclique. Olha só. Nossa, é um cestilhão. É muito caro. Jump! Vamos aumentar o jump? Jump? Para que jump? Se eu não preciso ficar pulando? Não entendi. Mas olha a minha velocidade. Já melhorou, né? Já estou mais rapidinho. Olha que beleza. Vamos continuar. Nossa, por que que eu já estou... Nossa, os meus rebirt fez eu ficar muito forte. Agora eu já estou ganhando QN nos meus cliques. Olha isso. Já posso até comprar aquele pet. Deixa eu ver. Esse daqui custa um trilhão de cliques. Um NOD. NOD acho que é mais que QN. Mas esse aqui dá. QN é quintilhão. NOD é trocentolhão. Vamos dar uma olhadinha nesses pets aqui para ver se eles são melhores do que aqueles de lá. Parece uns sapatos. Sério isso? Vamos ver os sapatos aqui do 25 milhões. Ele pega um trilhão. E esses daqui, milhão. Nossa, ele é muito melhor, galera. Craftar. Dá para craftar. Olha só. Agora eu tenho um golden. Eu tenho um tênis de ouro. Tênis de ouro. É mesmo? 4 trilhões de gemas e de cliques. Aí eu vou poder desequipar um desses já. 5 trilhões? Direto o sorvetão aqui? Que esse sorvetão é bom, hein? Gostei. Mas é isso, galera. 16 minutos dentro do jogo. Esse vídeo vai ficar com menos de 16 minutos para vocês. E nós já conseguimos bastante coisas, né? Dá até para dar rebirt de novo. Eu tenho 500 QN. Alguns momentos depois. Até dei uns cliques a mais aqui. Passei de um sextilhão para dar esse rebirt aqui, ó. 2 bilhões de rebirts. Vamos clicar aqui. E agora eu tenho 22 QD. Quadrilhões de gemas. E assim vai indo, né? Bem facinho de jogar o jogo. Gostei. Um jogo bacana, bem feito, bem elaborado. E eu... Ah, eu até posso liberar portais agora, na verdade, né? Olha que beleza. Já dá para ir nos portais pegar pets. Que massa, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso vir. É porque eu não farmei, né? Tenho que farmar para conseguir dinheiro. Aí, ó. Agora eu tenho. Pronto. E assim vai indo, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe que o Chido começa a ficar no final. Valeu, até mais. E tchau! 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 E aí